São Paulo vs. Clube Curitibano Esse é o duelo que vamos acompanhar A quinta rodada do São Paulo na Copa Sul-Americana de Basquete Até aqui os palovente Quatro jogos, três vitórias e um revés Vamos conhecer Quem o técnico Marcos vai mandar para a quadra Neste primeiro quarto de partida Tá na sua tela Tá no seu smartphone, na sua smart TV O quinteto do São Paulo O quinteto do técnico Marcos Para a disputa do quinto compromisso do São Paulo Na Copa Sul-Americana de Basquete, 2014, 2022 São Paulo vai para a quadra com 5, Arthur Baldin Zero, Bruno Ledo 23, Eduardo Yannis 17 para o Christian E 75, João Gabriel Esse é o quinteto do São Paulo Para encarar o Clube Curitibano O São Paulo até aqui São quatro jogos Três vitórias Venceu o Minas por 60 a 42 Pois é o primeiro seu Primeiro revés Para o Botafogo Por 36 a 33 36 a 33 Venceu o Niterói Por 63 a 13 E venceu a Pache Basket Guarulhos Por 60 a 20 São quatro jogos Três vitórias E um revés São Paulo vem em busca Da sua quarta vitória O Arthur vai com a mesa Ajustando os últimos detalhes Eu quero o seu like Like, inscrição, inscrição em like Compartilha a transmissão Nos mais variados grupos do WhatsApp Que vocês sejam presentes No Instagram Compartilha com todos Vai o Christian e o Bório Na disputa da posse de bola Melhor para o São Paulo Que vem com o Arthur Baldin Baldin vem com a bola Baldin para o Ledo Número zero Ledo para o Yannis Yannis para o João Gabriel João Gabriel para o Baldin Baldin segura a bola Tinta-se da marcação Baldin Filtrou Foi para dois Pontos e a falta E um Dois pontos e a falta Para o São Paulo Número cinco Arthur Baldin Anota dois pontos E a falta Vai ter um lance Livre de bonificação Arthur Baldin Número cinco Do São Paulo O Atro posiciona Para todo mundo Um ponto Um lance Livre de bonificação Somente Baldin bate bola Se concentra O Baldin Arremessa Não converte O Christian pega O rebote O ofensivo Vai o Ledo Para três Aí mesmo Isso foi curto Foi contestado Vem o Bório Da equipe Do clube curitibano Deixa a bola com oito Com o Benício Benício vai para dois Bola para o Nuaro Briga o curitibano No rebote Com o número treze O Rafael Abriu para dois Bola foi forte Bateu o Nuaro Briga o Yannis No rebote defensivo Yannis toca para o Christian Christian para o Baldin Baldin com a bola Fez o pick and roll O Christian Baldin está no arcação Assurou o Christian Linda jogada Da dupla São Paulina Mais dois pontos Para o São Paulo Chega a marca Dos quatro pontos Contra zero Do curitibano Vale destacar Que são quatro quartos Cada quarto De oito minutos Infiltrou A remissão para dois Contestado O Guilherme No número dezessete Do curitibano O Guilherme Levou a pior São Paulo começando Com alta intensidade Na marcação O clube curitibano Vai sentindo O ímpedo Do triplo do Urumbi Com muita agressividade Com jogo coletivo Até aqui Brilhante Do São Paulo Nesse início de partida Já faz quatro a zero No marcador Levantou ali Apresentando dores A trata do curitibano Mas aparenta Está tudo certo Para ele retornar Para a quadra Para voltar a partida Voltar ao combate Bola com cinco Arthur Baldin Baldin bate bola Deixa a bola com 17 Christian Christian para o 75 João Gabriel João Gabriel para o Yannis Yannis número 23 Para o Christian O Christian gira Marcado por dois Toca atrás João Gabriel João Gabriel para o Yannis Yannis fez o fake Infiltrou João Gabriel Baldin solicita o pick and roll Do João João executou Tem que chutar Vai esperar os 24 segundos De posto de bola Tem que chutar Baldin foi curto Arremesso do Baldin Para dois Pega o rebote O Francesco Borio Número 14 Francesco Gira o jogo Baldin rouba Bola o Baldin Pisou fora da quadra O Baldin Lateral quadra Para a equipe do Curitibano Vai o Borio Número 14 Renécia o jogo Borio Toca atrás O Christian rouba A bola Vem o Christian Com muita velocidade Girou Infiltrou para dois A bola do Christian Foi curta O Ledo O Ledo Pega o rebote ofensivo Mas o Atro Marcou ali Alguma interferência Do Atlético São Paulino Jogo paralisado Bola número 12 O Christopher Tocando no Borio O Borio Recebeu a falta Do Ledo Jogo parado O Iniciado Bola com o Borio Número 14 O Borio Bate bola O Francesco Borio Gira a bola O Curitibano Fintou Livre 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 Debaixo do garrafão Dois pontos Para o Curitibano Abrindo o marcador Dois para o Curitibano Quatro para o São Paulo Dois pontos Do Curitibano Que desconta No marcador Baldinho infiltrando Jogo parado Não converteu Os dois pontos Do Curitibano Foi marcado pelo Christopher Número 12 Vem o 14 O Borio Com a bola Borio Gira o jogo Trabalha a bola O Curitibano Infiltrou Para o Francesco Número 12 Sofrendo a falta Ali Do João Gabriel O Christopher Sofreu a falta Número 12 Do Curitibano O Christopher Vai cobrar Para o lateral quadro Número 12 O Cameraman Vai ajustando A câmera Ficou para o 13 O Rafael O Rafael para O Benício Número 8 O Benício Infiltrou Salve do Adienes Foi para 2 Benício Sofreu a falta Do João Gabriel Chegou atrasado Na marcação 4 Para o São Paulo 2 Para o clube Curitibano O Benício Bate bola Se concentra O Benício Número 8 Não converte o primeiro Número 8 É o Benício Jordão Benício Jordão Não converte o primeiro Arremesso E vai o Benício Para a cobrança Do segundo Arremesso Benício Converte o segundo Clube Curitibano Desconta 3 para o Curitibano 4 para o São Paulo Curitibano Vai buscando Entrar na partida Vai tentando Equilibrar As ações ofensivas Do São Paulo Na defesa O São Paulo Vai com o Christian Com liberdade O Christian Anota mais 2 pontos Para o São Paulo 6 para o São Paulo 3 para o clube Curitibano Francesco Borio Com a bola O Borio Marcado de perto Pelo O Baldin Marcado de perto Pelo Ledo E pelo Pelo Christian Roda a bola Com o Benício Benício Arremessando 1 para 2 Bola bateu no aro Pega o rebote Bateu cabeça O Clube Curitibano Yannis rouba a bola Vem o Yannis Para mais 2 Bola do Yannis Para no aro Vem o Francesco Borio com a bola Borio para Marcado pelo Pelo Ledo O Ledo busca Marcar individualmente O Francesco Borio O Ledo já comete A sua segunda falta No primeiro quarto Francesco Borio Número 14 Sendo muito atuante O protagonista Da equipe de Curitiba Neste início de duelo Francesco Para o Rafael Rafael Para o Borio Borio Para o Christopher Abriu para o Benício Benício Infiltrou Sendo Yannis Benício Ficou contestado Pelo arremesso Bola do São Paulo Pisou Pisou fora da Quadro O Baldin Lateral Para a equipe Do clube Curitibano Com 12 O Christopher O Christopher Toca no Francesco Borio Vem o Borio Com a bola Borio levanta as mãos Tenta Ensaiar uma jogada Ofensiva Borio Para o Guilherme 17 Roda a bola A equipe E o Curitibano Infiltrou Arremessou Para 2 Sofreu a falta O Guilherme Lins Lins Número 17 Do Curitibano Valguilherme Número 17 Para a cobrança De 2 Lances livres O Guilherme Não consegue Converter O primeiro Arremesso Bola Girou Dentro do Aro Sambou E não Entrou Valguilherme Para a cobrança Do segundo Arremesso O Guilherme Converte O segundo Arremesso 4 Para o Curitibano 6 Para o São Paulo João Gabriel Para o Baldin Vem o Baldin Na armação Do São Paulo O Baldin Para o Yannis 23 Yannis Para o João Gabriel João Gabriel Para o Christian Christian Para 2 Pontos Do Christian Lindo Arremesso Do Christian Vamos aguardar O que a mesa vai computar Se foi de 3 Ou foi de 2 O arremesso O Christian Estava muito Próximo De pisar na linha O torcedor Sente o clima Canta junto Com a equipe Bola com o Benício Benício Infiltrando Não arremessou Para 2 Bola parou No aro O Christian Rouba a bola Acelerou O Christian Sofreu a falta O Christian Confirmando O arremesso Do Christian Foi para 3 pontos 9 para o São Paulo 4 para o clube Coritibanos O Paulo Consegue Frear o ímpeto Da equipe De Curitiba Com ampla Dominância E alta eficiência Nas suas jogadas Ofensivas Joga para o Baldin Baldin infiltrou Arremesso Para 2 O Baldin Baldin sofreu a falta Ou andou Baldin andou O jogo vai ser reiniciado Na lateral Quadra O Christopher Christopher para o Francesco O Borio Vinha o Borio Com a bola Número 14 O Borio Bate a bola O Borio O Borio Infiltrou Achou espaço Botou o cano Atrás Errado O Borio Baldin toca para o Joca O Joca vai para 2 Pontos Do Joca Número 7 Deu Dos bolos Chega a marca Dos 11 pontos Contra 4 Do clube Curitibano Bola com 12 O Christopher Christopher pede a bola Para o Baldin Baldin Bola com o Yannis Yannis com o Baldin Baldin acelerando Baldin vai para o armestre De 2 Foi curto O armestre do Baldin Baldin cai no chão Ali o Joca Levanta o Baldin Nada de mais grave Aconteceu com o armador São Paulino Fundo o quadro Para a equipe De Curitiba Enquanto isso A equipe de Curitiba Solicitou o tempo Técnico em quadra Jogo paralisado No detalhe Para você 11 para o São Paulo 4 para a equipe Do Curitibano 11 para o São Paulo 4 para o clube Curitibano As torcidas Vão subindo o tom Vão mandando energia extra Para os seus comandados Para os seus Atletas que defendem Os seus escudos Enquadra 11 para o São Paulo 4 para o clube Curitibano O São Paulo Terminou a sua conversa O São Paulo Também na partida 6 pontos A vantagem 7 pontos A vantagem do São Paulo Na partida 11 para o São Paulo 4 para o clube Curitibano Vem com a bola O Christopher Número 12 No Curitibano O Christopher com a bola Ficou sem opção de passe Voltou para a quadra de defesa O Háptido segue o jogo O Baldinho foi a última Tocar na bola O Baldinho marca O Christopher O Christopher sai da marcação Gira O Christopher para Aciona o Borio O Borio vai para 2 O Hermes do Borio foi contestado Yannis rouba a bola Yannis aciona O Baldinho no ataque E para mais 2 pontos Para o São Paulo O São Paulo Sendo muito incisivo Nas suas jogadas Muito agressivo Na marcação E com alta Eficiência no ataque 13 para o São Paulo 4 para a equipe Do Curitibano Rouba a bola O João Gabriel Toca para o Christian Christian para o Baldinho O Baldinho segura a bola Gasta o tempo O Baldinho Baldinho infiltra Achou espaço Foi para 2 Mas o Baldinho não caiu Chutou contestado pela marcação Borio Francesco Borio Infiltra Chutou contestado pela marcação Sofreu a falta Francesco Borio Conversa com o Benício Para ele Abrir e espaçar a quadra Para facilitar a sua infiltração O famoso facão Valor 14 O Francesco Borio Para 2 Lances livres O Francesco Guarda o primeiro 5 para o Clube Curitibano 13 para o São Paulo O Borio guarda os 2 Arremessos do lance livre 6 para o Clube Curitibano 13 para o São Paulo Vamos para a reta final Os últimos 30 segundos Do primeiro quarto de partida Baldinho com a bola Baldinho arremessou para 3 A bola do Baldinho foi curta O arremesso Herbaldo Baldinho 1.6 segundos Para o encerramento Do primeiro quarto de partida É tocar e chutar É tocar e chutar O Benício Chutar com a bola O número 8 Benício chutou para 3 Foi muito alta Encerrado o primeiro quarto de partida 13 para o São Paulo 7 para a equipe do Clube Curitibano Encerrado No detalhe para você Nosso Cameraman Traz todos os detalhes para você Está na tela O nosso QR Code Escaneie o QR Code Contribua com o canal Com a quantia monetária Que você acredita ser importante Escaneie o QR Code Ou então copie a chave fix Arremessotricolor.podcast ArrobaGmail.com Cola no seu aplicativo bancário E faça um fix Para manutenção das transmissões ao vivo Para manutenção Da operação No projeto de transmissões independentes Da base do basquete São Paulino 13 para o São Paulo 7 para o Clube Curitibano Voltar com 6 pontos de vantagem Vamos aguardar para ver quem que o técnico Marcos Auxiliado pelo Paulo Augusto e pelo Dinho Na imagem você consegue identificar O Clube Curitibano voltou para a quadra E o São Paulo Continua na sua conversa O Paulo vai para a quadra Com seu quinteto Tico 77 70 Natan 27 Fernando 78 o Guilherme 76 o Nicolas Esse é o quinteto do técnico Marcos Para o segundo quarto de São Paulo 13 7 Clube Curitibano O Afro aguarda o ok da mesa O ok ainda não chegou O Afro aguarda o posicionamento da mesa O Afro pede para o Natan Dá um passo para trás Bola com 4 O Gabriel Clube Curitibano Reiniciou o duelo Bola em jogo Mais 8 minutinhos Bola com 16 O Henrico Henrico Infiltrou a arremessão para 2 Sofreu a falta Número 10 do Curitibano O Felipe Vai o Felipe para a cobrança de 2 Lances livres O Felipe guarda o primeiro arremesso 8 para o Clube Curitibano 13 para o São Paulo Guarda os dois arremessos O Felipe Vec 9 para o Clube Curitibano 13 para o São Paulo Tico deixa a bola com o Natan Natan com a bola Natan ficou sem opção de passe Acionou o Fernando Fernando para o Tico Tico para o Guilherme Guilherme infiltrando Achou espaço A menção para 2 O arremesso foi curto Guilherme Uriga No rebote ofensivo Tocou para o Natan Natan vai para 3 Pontos do Natan Número 70 do São Paulo Eleva a marca Do São Paulo Aos 16 pontos 16 para o São Paulo 9 para o Clube Curitibano Arremessou com um testado Para a marcação Um belo De um bloqueio Do Fernando E do Nicolas Fundo quadro Para o São Paulo Lateral quadro Para o São Paulo Jogo iniciado com o Tico Tico para o Natan Natan vem com a bola Natan Natan segura a bola Cadencia Toca no Tico Tico para o Fernando Fernando para o Nicolas Nicolas infiltrou Jogo parado O Nicolas andou Na condução Para a sexta Jogo reiniciado Gustavo Lateral quadro Deixando a bola Com o Henrico Henrico para o Gabriel Infiltrou com liberdade Foi para 2 Sofreu a falta No arremesso O Luigi Luigi e Borio Luigi Vai ter a cobrança De 2 Lances livres O Luigi Recebe a bola do árbitro Bate bola Se concentra o Luigi Não conseguiu converter O primeiro Luigi Vai o Luigi Luigi e Borio Irmão do Francesco Borio Vai o Luigi Bate bola Luigi Se concentra Não converte Nem o primeiro Nem muito menos o segundo Nicolas pega o rebote defensivo Toca para o Guilherme 78 Guilherme Para o Natan Natan infiltra Acabou dando um passe Nas costas Do Fernando Recupera a equipe Do clube curitibano Infiltrou Acelerou Andou com a bola O clube curitibano O atleta ali Não conseguiu identificar Precisamente Estava de costas A numeração acabou Que ia atrapalhando Na identificação O Tico reiniciou o duelo Ficando para o Natan Natan vem com a bola Natan para o Fernando Fernando para o Tico O Tico para o Guilherme Guilherme infiltrando Achou espaço Guilherme vai para dois Sofreu a falta o Guilherme Jogo parado O Guilherme vai ter oportunidade Nas suas mãos De dois lances livres Guilherme bate bola Se concentra o Guilherme Converte o primeiro arremesso Guilherme Dezessete para o São Paulo Nove para o clube curitibano Guilherme converte os dois Lances livres do Guilherme São Paulo Dezoito Nove para o clube curitibano Já abre nove pontos de vantagem Troca posses A equipe Do clube curitibano Contra a dificuldade Na conclusão da jogada Girou Fintou Arremessou Para dois O Felipe Fundo quadra Para o clube curitibano Vai o Gustavo Número cinco Construção de passe Tocou passe forçado Rouba a bola O Nicolas Do São Paulo O Nicolas Tocou que perder na bola O Natan recupera a posse da bola O Natan Bate a bola O Natan Tocou para o Tico Tico segura a bola Cadencia Bate entre as pernas Segura a bola Gasta o tempo Trabalha o relógio Tocou para o Guilherme O Guilherme infiltrou Tocou no Nicolas Nicolas vai para dois O Nicolas rodou No aro Girou Em cima do aro Não caiu O Curitibano Contra golpe Para mais dois Sofreu a falta O Gabriel Número quatro O Éptro Deu lateral Quatro para o São Paulo Não foi falta no Gabriel O Tico Reniciou o duelo Tocando para o 70 Natan Natan para o Fernando Fernando para o Tico Tico Abriu para o Guilherme De três O Guilherme foi forte Vem no aro Resvalou Bola vem com o clube Curitibano Perdeu a condução Da bola O Henrique O Henrico Número dezesseis Desculpa Henrico Paguete Número dezesseis O Tico cobra a lateral Quarta para o Natan Natan vem com a bola Vai tocar para o Guilherme Guilherme para o Natan Natan para o Tico Tico para o Natan Natan para o Guilherme Guilherme infiltrando Achou o Nicolas Intercepta a linha de passe O Luiz Gibório Número quinze Fundo quadra Para o São Paulo Bola com o Natan Infiltrou o Natan Achou espaço Arremessou Sofreu a falta o Natan Vou optar por dois lados Essa falta Vai Natan para a cobrança De dois lances livres Natan arremessou Curto na primeira oportunidade Vai Natan para a segunda oportunidade Na linha do lance livre Natan recebeu o apoio Do Fernando Do Guilherme Natan bate bola Se concentra o Natan Não conseguiu converter O segundo arremesso Nem no ar O resvalou Foi direto na tabela Faltou um pouquinho De concentração Nossa câmera Vai ajustando A sua câmera No seu tripé Para atrocer Todos os detalhes Lembrando A transmissão da partida É feita por arremesso Tricolor Mas a gravação do jogo Foi feita pela AA Filmagens Empresa do Arthur Irmão do Heitor Do Sub-12 Do São Paulo Que disponibilizou a gravação Para arremesso Tricolor Retransmitindo o seu canal Na briga Para a proposta da bola Sofreu a falta Luiz Gibório Sofreu a falta Do 27 Do Fernando Do São Paulo O São Paulo coloca O Luigi Borio Na linha do lance livre Número 15 Bola chorou E caiu Luigi Borio Marca o décimo ponto Do clube curitibano Vai o Luigi Para a segunda cobrança Foi muito curto Arremesso Bateu no ar O Guilherme Pegou o rebote defensivo Guilherme com a bola Guilherme para o Natan Natan para o Tico Tico no fundo do quadro Para o Guilherme Leve para o Nicolas Nicolas girou Chutou contestado Pela marcação Bola para a equipe De Curitiba Jogo reiniciado Vem com a bola O Henrico O Henrico deixou Com o Felipe Felipe ficou sem opção De passe Estava no chão Atleta do clube curitibano O árbitro marcou Bola no pé Lateral Para o Gustavo Cobrar Gustavo no fundo do quadro Acionando O Felipe Número 10 Do clube curitibano Felipe Tenta se desmarcar Girar para cima do Natan Remessou para 2 Bola girou no aro Não caiu Nicolas briga Bola presa Jogo reiniciado Busca infiltrar Essa demarcação Ficou sem o arremesso Tocou atrás Trabalha a bola Marcado Felipe Vec Com a bola número 10 Felipe infiltrou Arremessou para 2 Felipe sofreu a falta Para ver que os árbitros vão Número 10 Felipe Vec Do clube curitibano Vai ter 2 Plantes de divisação A seu favor Tempo técnico da equipe Jogo parado 2,49 no relógio Para Encerramento do segundo Quarto de partida 18 para o São Paulo 10 para o clube curitibano De fato Não consegui identificar Para quem foi o tempo técnico A gravação da partida Foi feita Pela A filmagens O arremesso triculou Tem só A obrigação De retransmitir no seu canal Com narração Placar E cronômetro simultâneo Com o da partida Não se esqueça do seu like Da sua inscrição No canal do arremesso triculou Chega junto Compartilha nos grupos Do whatsapp No instagram A transmissão Aqui no canal Do arremesso triculou De São Paulo Até aqui 18 e 10 para o clube curitibano Primeiro quarto O palo venceu Por 13 a 7 E vamos tendo O decorrer ainda No segundo quarto Com 2,49 no relógio Para assim Ser concluído O segundo quarto de partida O primeiro tempo Do jogo Entre São Paulo Versus Clube Curitibano São Paulo já retornou para a quadra Clube Curitibano Continua conversando Soa a campainha Para o retorno das equipes Para a quadra O Clube Curitibano Está posicionado O Clube Curitibano Vai voltando somente agora Arremesso ao primeiro Lance livre Não caiu o primeiro arremesso Do Felipe Vec Número 10 Do clube Curitibano Vai o Felipe Para a cobrança Do segundo arremesso Felipe não converte No primeiro No segundo Nicolas pega o rebote defensivo Nicolas toca para o Natan Natan número 72 São Paulo Vira tudo para o Tico 77 Tico para o Natan Natan fica sem um passe Tenta essa marcação Sofreu a falta do Natan Do Henrico Número 16 O Clube Curitibano Lateral para o São Paulo Vai o Tico Reiniciar o duelo Número 77 O Clube Curitibano mexe Foi para o banco 5 O Gustavo Tico para o Natan Natan ficou Sem um passe Teve que se virar Como pode No caminho do alto Tocou no Nicolas No fundo do quadro Para dois pontos Natan e Nicolas A dupla do Morumbi Dinâmica 20 para o São Paulo 10 para o Clube Curitibano Já abre 10 pontinhos De vantagem Nesta reta final Do segundo quarto De partida Bate bola O Henrico 16 Briga no chão O Felipe O Afro Da fundo Quadro Para a equipe Do Clube Curitibano Guilherme rouba a bola O Guilherme Guilherme segura a bola Trabalha o jogo Guilherme Do São Paulo Guilherme Sofreu a falta Jogo parado Lateral para o São Paulo Vai o 77 O Tico Reiniciar o duelo Enquanto isso Tempo técnico Enquadra da equipe Do São Paulo Quatro fotos coletivas Para cada lado 1 em 46 Ainda serem percorridos A geração da imagem Foi feita pela empresa Ah Ah Filmagens A mesa circulou Está só no direito De retransmitir No seu canal Com narração E placar Se algum lance Foi cortado Alguma filmagem Foi cortado Não é de Responsabilidade Do Arremesso Tricolor É de responsabilidade Da empresa A filmagens Que disponibilizou A filmagem Para o Arremesso Tricolor Retransmitir No seu canal Quanto com A sua compreensão Com o seu like E com a sua inscrição No canal Do Arremesso Tricolor Tempo Tempo técnico Para o clube Para o clube curitibano Jogo reiniciado Bola com o Felipe Número 10 Felipe bate Otávio 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 Pé de volta Para o Natan Fogo amigo Ali Contate dupla Natan Para o Otávio Otávio Teve o passe interceptado Otávio Na lateral quadra Toca para o Natan 70 Natan Gira lá Lá em cima Para o Guilherme Na ala direita Guilherme parou Chutou para 2 Muito forte Nicolas rouba a bola Vai o Nicolas Para mais 2 Ponto para o São Paulo 12 pontos A vantagem do São Paulo 22 para o São Paulo 10 para o clube curitibano O clube vai com ampla dominância Falta do Natan No Felipe Vec Número 10 Jogo paralisado 46.3 segundos É o tempo exato Para o encerramento Do segundo quarto De partida Felipe não converte O primeiro arremesso Recebe o apoio Do Luiz de Bori Número 15 Vai o Felipe Para a curança Do segundo arremesso Felipe não converte O segundo Luiz de Bori O briga Juntamente com o Gabriel No rebote defensivo Melhor para o Guilherme Do São Paulo Guilherme cadencia O jogo Segura Chuticula com o uniforme Uma jogada ensaiada A ser executada Natan para o Fernando Fernando para o Nicolas Nicolas vai para dois O Otávio chegou atrasado No rebote ofensivo Bola com o Gustavo Do clube curitibano No chão Marca O Nicolas Rouba a bola Melhor para o clube curitibano Felipe Sofreu a falta O Felipe Ivec Do Nicolas 76 do São Paulo O Paulo coloca o Felipe Ivec Na linha do lance livre Para duas cobranças Felipe não converte O primeiro arremesso Felipe recebe o apoio Do Gabriel Recebe o apoio Do Luiz De Borio Número 15 Vai o Felipe Para a segunda cobrança Do arremesso Do lance livre Não converteu Guilherme pega novamente O rebote defensivo Guilherme vem com a bola Bate bola o Guilherme São os últimos 20 segundos Do primeiro tempo de partida Guilherme bate bola O Guilherme toca para O Natan Natan para o Guilherme Guilherme para o Otávio O Otávio vai para 3 Bola do Otávio Bateu no ar Não caiu Bola dos 3 pontos O Otávio Bola com o Felipe Número 10 Felipe na ligação Direto Tem que chutar Encerrado O primeiro tempo de partida 22 para o São Paulo 10 para o Clube Curitibano No detalhe Placado Ginásio Campos do Jordão São Paulo Vence o primeiro quarto Por 13 a 7 O segundo quarto Por 9 a 3 São Paulo Vem para a quadra Para o segundo tempo Vai no seguito de guerra O São Paulo 1, 2, 3 São Paulo São Paulo São Paulo escalado Para o terceiro quarto De partida Está na sua tela O São Paulo Vem com 5 Baldin 70 Natan 78 Guilherme 17 Christian E 76 O Nicolas Esse é o quinteto Do São Paulo Para a disputa Do terceiro quarto De partida Para a disputa Do segundo tempo O início Dos 8 minutos Copas O mercado de basquete Sub-14 Edição 2002 É realizado Em 4 quartos Cada quarto De 8 minutos São Paulo Com 5 Baldin 70 Natan 78 Guilherme 17 Christian 76 O Nicolas Esse é o quinteto Do São Paulo Para o início Do segundo tempo De partida Entre São Paulo 22 10 Para o Clube Curitibano O Clube Curitibano Termina a sua conversa Ali No banco de reservas O Clube Curitibano Indo para a quadra Somente agora 4 Soa o apito Para alguém Se posicionar Para termos O início da partida Bola nas mãos Do Felipe Número 10 Felipe toca atrás Para o Francesco Bório Bora para o jogo Vamos para o segundo tempo De partida Francesco Bório Número 14 Com a bola Francesco Liga direto No fundo do quadro Agora individual Tenta afintar Tenta achar espaço Para o arremesso A bola escapa das suas mãos Rouba a bola O Baldin Baldin levanta a cabeça Bate bola Tenta achar o melhor Com o período desmarcado Baldin segura a bola Trava passada Girou tudo para o Natan 70 Natan número 70 Com a bola Natan Natan para o Christian Christian livre Debaixo do Rafão Para dois O arremesso Foi roubar a sua bola Luiz de Bório Deixa a bola Com o Francesco Francesco liga Direto para o ataque Felipe toca Para o Luiz de Bório Luiz de Bório Arremesso para dois Briga no rebote Ofensivo Já para o seu bolo Com o Guilherme Guilherme Sofreu a falta O Guilherme Jogo parado O Guilherme do São Paulo Iniciando o duelo Mexe Do clube Curitibano Vai para o banco Dezesseis O Henrico Entrou em quadro Doze O Christopher Guilherme com a bola 78 Guilherme deixa a bola Com cinco Arthur Baldin Baldin para o 70 Natan Natan para o Baldin Baldin para o Guilherme Guilherme para o Baldin Baldin para o Natan Natan infiltrou Achou espaço Tocou para o Christian Christian vai para Dois pontos E a falta Em um O Christian Anota dois pontos E vai ter um lance de bonificação A sua disposição São Paulo 24 Dez para o clube Curitibano São Paulo Abre 14 pontos De vantagem E pode chegar aos 15 Se o Christian Anotar os lances de bonificação O Christian Converteu o lance de bonificação 25 para o São Paulo 10 para o clube Curitibano Vem com a bola O Francesco Bore número 14 Deixa a bola com O Felipe Felipe toca atrás Para o Luiz de Bore Luiz de Bore Roda a bola A equipe do Curitibano Passou livre No garrafão O Felipe A bola do Felipe Não caiu O Nicolas pega o rebote Da vence O Nicolas deixa a bola Com o Baldin Baldin segura a bola O Baldin Baldin liga direto No fundo Guarda para o Guilherme Guilherme vai para 3 O Guilherme parou no aro Liga para a equipe do Curitibano Que vem com o Benício Número 8 O Benício infiltrou Sofreu a falta O Francesco Bore Número 14 Técnico Marcos Chama seu quinteto Para conversar no banco Vai o 14 O Francesco Bore Para a cobrança De dois Lances Livres O Francesco Bore Guarda o primeiro Arremesso Recebe o apoio Do Felipe Do seu irmão Do Luiz de Bore Vai o Francesco Bore Para a cobrança Do segundo arremesso Converte os dois Arremessos Doze Para a equipe Do clube Curitibano 25 Para o São Paulo Natan Deixa a bola com o Baldin Baldin segura Bala o Baldin Deixa a bola com o Natan Natan Para o Christian Christian no fundo do quadra Abriu para o Guilherme Guilherme infiltrou Guilherme pisou fora da quadra Lateral quadra Para a equipe Do clube Curitibano Foi reiniciado Com o Felipe Deixa a bola com o Francesco Bore o número 14 Bore o número 14 Vem com a bola Bore o Bore o infiltrou Dentro de achar espaço Para cima do Christian Bore foi Na alavanca Para dois Sofreu a falta O São Paulo Coloca O Francesco Bore o número 14 Na linha do lance livre Novamente Francesco bate bola Se concentra O Francesco O primeiro arremesso Foi curto Parou no aro Francesco Bore Receber o apoio Do seu irmão Do Luiz De Bore O Francesco Bore Se concentra Bate bola Respira fundo Flexiona o joelho Vai para o arremesso Não converte O primeiro e o segundo O Guilherme rouba a bola No rebote defensivo Leme toca no Natan Natan para o Christian Christian para o Natan Vira opção Guilherme Leme pede para alguém Passar Para alguém passar A quadra Leme tenta Essa marcação Do Felipe Número 10 Natan Para o Christian Christian infiltra Gira para cima Do Francesco Bore O Natan para 3 O aumento do Natan Foi curto Airball do Natan Fundo quadra Para a equipe Do clube curitibano Luiz Gil Bore Deixa a bola Com o Francesco Bore Francesco bate bola Com sua opção de pass Tocou no Luiz Luiz para o Felipe Felipe para o Christopher Christopher número 12 Bate bola o Christopher Tocou para o Francesco Bore Número 14 Bore Tentando a marcação Bore Abriu Gira a bola A equipe Do curitibano Girou o Felipe A remessão para 2 Pontos do Felipe Felipe Vec Número 10 Clube curitibano Chega a marca dos 14 Corta a vantagem Para 11 pontos Vem o Natan com a bola Natan no fundo Quadra para o Guilherme Guilherme para o Natan Natan para o Baldin Baldin para o Christian Natan para o Guilherme Guilherme vai para 3 Guilherme para o Nuaro Nicolas pega o rebote O ofensivo vai para 2 O Nicolas Bola Persiste não cair Guilherme briga Pela aposta da bola O Áfrio deu bola presa Bola para o São Paulo Na briga do Guilherme Com o Francesco Bore Milha para o São Paulo Bola presa Seta na mesa Marca aposta Bola para o São Paulo Jogo iniciado com o Yannis No Baldin Baldin para o Yannis Vai o Yannis para 3 Baldin Resvalou no Aro Guilherme pegou o rebote Segundo segundos Foi forçada pelo relógio Milha para a equipe Clube do Curitibano Francesco para o Luigi Luigi fez falta no Baldin Falta antidesportiva do 15 Luigi Boreo No 5 Arthur Baldin Jogo parado Não foi nada Não foi nada Vai o Arthur Baldin Para a cobrança Do lance livre Baldin converte O seu arremesso Baldin Acabou aqui Desperdiçando a segunda oportunidade Yannis para o Baldin Vem o Baldin com a bola Baldin para o Yannis Yannis para o Baldin Baldin para o Natan Natan vai para 3 O Natan foi muito forte No ar resvalou Christian brigou no rebote O ofensivo O Arthur deu bola presa Jogo parado Bola com o Francesco Borio Borio com o Christopher Christopher para o Benício Benício infiltra Arremessa para 2 Luigi Borio pega O rebote ofensivo Toca atrás para o Christopher Christopher bate bola Deixa a bola com o Felipe Felipe tenta infiltrar Tenta achar espaço Rouba a bola O Guilherme Baldin segura a bola Baldin Tranquiliza para o São Paulo Baldin Baldin toca no Yannis Yannis para o Guilherme Guilherme para o Yannis Yannis vai para 3 Baldin resvalou no ar Ledo pega o rebote O ofensivo Ledo Sai da marcação Ledo Toca para o Guilherme Guilherme para o Yannis Yannis para o Baldin Baldin vai para 3 Pontos do Eduardo Baldin No estouro dos 24 segundos O São Paulo amplia A vantagem para a casa Dos 29 pontos O São Paulo continua Com muita liberdade Nas ações ofensivas E com ótimo ímpeto Na defesa O São Paulo consegue Tranquilizar o jogo Com bastante solidez O São Paulo Chega a marca Dos 29 pontos Contra a 14 Do clube curitibano Fundo quadra Para a equipe De Curitiba Show reiniciado Bola com o Christopher Número 12 Francesco Borio Vai para 3 Resvalou no aro Briga o Luiz de Borio Pegou a bola Tocou para o Benício Benício número 8 Com a bola Benício vai emissão Para 2 Bola bateu no aro O Christian Briga no chão Arroba a bola O Christian O Christian levanta a cabeça Vai na jogada individual Do Christian Emissão para 2 Forçado Francesco Borio Liga no ataque O Benício Benício vai no floater Vai para 2 Pontos O Benício no floater Anota Mais 2 pontos Para o clube curitibano 16 a 29 Para o São Paulo Baldinho para o Guilherme Guilherme para o Baldinho Baldinho vai para 3 Baldinho foi forte Na tabela Francesco Borio Com a bola Bate bola Tenta essa marcação O Benício Número 8 O Christian Rouba a bola Toca no Baldinho Baldinho aciona o Guilherme Guilherme aciona no ataque Mais 2 pontos Para o São Paulo 31 para o São Paulo 16 para o clube curitibano Francesco Borio Vem com a bola No fundo do quadro O Christian levanta o braço Rouba a bola O Christian Briga no chão Pela aposta da bola Bola presa Bola a São Paulo Santa Mesa marca a bola Para o São Paulo Joca enquadra 71 E vem para a quadra 76 o Nicolas No São Paulo Baldinho para o Ledo Vem o Ledo com a bola Ledo deixa a bola para o Baldinho Baldinho para o Ledo Bola com o Yannis Yannis para o Ledo Ledo vai para a 3 Bola do Ledo Foi muito forte Lateral quadra Vai o 17 O Guilherme Do clube curitibano René e Salduelo 4 paralisam o jogo Espera o ok da mesa Guilherme toca para o Francesco Borio Número 14 Vem um Borio com a bola Número 14 Borio bate bola O Ledo rouba a bola do Borio O Ledo Caiu por cima do braço O árbitro Falou segue o jogo Borio O árbitro deu bola presa Um árbitro deu bola presa O outro deu andada Bola do clube curitibano Lateral quadra Para a equipe de Curitiba O iniciado O árbitro marcou falta Fogo iniciado Com o melhor ângulo Francesco Borio Arremessa para 2 2 pontos Para colocar fogo no jogo Chega a marca dos 18 pontos A equipe do clube curitibano 31 do São Paulo Reta final do terceiro Quarto de partida Baldin para O Yannis Levanta o braço Rouba a bola Comemora muito A equipe do clube curitibano Vem para a quadra No São Paulo 70 Natan Vai para o banco 5 Baldin Lateral quadra Para o São Paulo Vai o Yannis Candidato A reiniciar a partida Yannis toca para o Natan Natan infiltra Achou espaço Foi para 2 Natan Recebeu ali Um bloqueio na bola Limpo Do Francesco Borio Encerrado o terceiro Quarto de partida Muito disputado Nesses minutos finais 31 para o São Paulo 18 para o clube curitibano As equipes continuam Nos seus respectivos bancos Conversando Está na tela o nosso QR Code Para você escanear O seu aplicativo bancário Do seu smartphone E assim contribuir Com a quantia monetária Que você acredita ser importante Para a manutenção do projeto São Paulo 31 18 para o clube curitibano Até aqui o primeiro quarto São Paulo venceu o clube curitibano Por 13 a 7 Venceu o segundo Por 9 a 3 E venceu o terceiro Por 9 a 8 Totalizando 39 31 para o São Paulo 18 para o clube curitibano O São Paulo vai no seu grito de guerra Terminando ali a sua conversa No banco de reservas São Paulo vem para a quadra Com o seu quinteto perfilado São Paulo Com 5 Artur Baldin 70 Natan 78 Guilherme 17 Christian 76 O Nicolas Esse é o quinteto do técnico Marcos Para o último período de partida Para os últimos 8 minutos Vale destacar Copas Jogo parado O staff Vai organizando A lateral quadra Espaçando a torcida Para um passo atrás A torcida está invadindo muito A quadra Na percepção Do staff Os organizadores Estão com o Subiclano de Basquete Sub-14 Vamos para os últimos 8 minutos De partida O staff vai passando O rodo Dando aquela enxugada Na quadra Na lateral da quadra Para não ocorrer Nenhum incidente A torcida sobe o som O Hépto autoriza O início da partida Vamos para os últimos 8 minutos De partida Bola com o Benício Número 8 Benício Luiz de Borio Faz o pick and roll Benício toca para o Felipe Felipe com a bola Número 10 Felipe aciona o Francesco Borio Francesco Borio Vai para 2 pontos E a falta 2 pontos E a falta Do Francesco Borio Em 1 Francesco Borio Número 14 Coloca o clube curitibana Na marca dos 20 pontos E vai ter um lance De bonificação Câmera bem Vai ajustando a câmera Francesco Borio Bate bola A tiração da imagem Foi de responsabilidade Da AA filmagens Amigos do bolso Está só Retransmitindo no canal Se algum lance For cortado Não é da responsabilidade Do Hermes Tricolor Conto com a compreensão De todos Fundo quadro Para a equipe Do clube curitibano Francesco Para o Felipe Felipe Para o Guilherme Guilherme vai no flota É para 2 Fundo quadro Para o São Paulo Natan Natan para o Baldinho Baldinho para o Natan Natan para o Baldinho Natan recebe a bola novamente Tocou para o Christian Christian para o Natan Natan para o Baldinho Baldinho para o Guilherme Guilherme para o Baldinho Nicolas fez o pick and roll O Baldinho tocou para o Natan Natan para o Christian Christian vai para 2 Boteu no aro Briga no rebote Melhor para o São Paulo Com o Nicolas Para 2 O Christian briga no rebote Ofici Passivo Dois pontos Dos bolos Já marca dos 33 Contra 20 Do clube curitibano Que vem com 8 Benício Benício Bate o balo Benício Marcado pelo Baldinho Pelo Natan Cometeu a infração Atleta do clube curitibano A bola retorna de graça Para o São Paulo Vai ter a próxima bola A sua disposição Com o Natan Natan Para o Guilherme Vai para 3 O Guilherme para o Nuaro Briga no rebote Melhor para a equipe de Curitiba Com o Francesco Bora número 14 Francesco no fundo do quadra Girou Infiltrou Ficou sem um ângulo Para o arremesso Espera alguém Apresentar para Para o passe Francesco Bora Gira para o Benício Benício vai para 3 Pontos do Benício Número 8 Benício Jordão Nota uma linda sexta De 3 pontos Quarta vantagem Para 10 pontos E é o clube curitibano No último quarto de partida Com uma outra apresentação Mais incisivo Mais agressivo Na marcação O Nicolas faz o piquem roll Baldinho toca no Natan Natan para o Christian O Christian toca atrás Para o Natan Natan infiltrou Achou espaço Foi no flote Para 2 Volta para o Nuaro Briga o Guilherme No rebote ofensivo Guilherme para o Baldinho Baldinho bate bola Infiltra Achou espaço Infiltrou Foi no flote Para 2 Pontos Sofreu a falta O Baldinho Arthur Baldinho Número 5 Vai para a cobrança De 2 Lances livres Baldinho não consegue Converter o primeiro Foi muito curto O arremesso O São Paulo Vai sentindo O ímpeto Da equipe Do clube curitibano Que vai aumentando Nessa última etapa De partida Baldinho no segundo Arremesso Não consegue converter No primeiro No segundo Pega o rebote Guilherme Baldinho roubou a bola Anota 2 pontos O Arthur falou Que nada disso Vale Jogo parado Fundo quadro Para o clube Curitibano O Guilherme Número 17 Reinicia o duelo Toca para o 8 Benício Jordão Benício Vem com a bola Benício Efetivo passe No fundo Quadro Nicolas rouba a bola Toca para o Natan Natan Contra-ataca com velocidade Tocou no Baldinho Baldinho vai para 2 Baldinho rodou no ar Não caiu Briga Aposta da bola No Nicolas Briga Sofreu a falta Do Luiz Chibório O Nicolas Jogo parado Vá o Nicolas Para a cobrança Do primeiro arremesso Converteu o Nicolas Número 76 Do São Paulo Vá o Nicolas Para a segunda Cobrança Na linha do lance livre Nicolas Converte o primeiro Erra o segundo Luiz Chibório Pega o rebote Defensivo Toca para o seu irmão Francesco Bório Vem o Bório Na ação ofensiva Individual Tocou para o Benício Benício para o Luiz Luiz vai para 2 Sofreu a falta Luiz Dois pontos O Átrio Não viu falta Segue o jogo Dois pontos Para a equipe Do clube curitibano Chega a marca dos 25 Contra 34 Do São Paulo Natan para o Baldinho Baldinho para o Guilherme Baldinho para o Natan Natan no fundo Do quadro Para o Christian Christian infiltrou Foi no flow Tem para 2 O arremesso foi curto O Christian Primeiro rebote Defensivo Foi para 2 Os outros Vela como auxílio Francesco Bório Pega o rebote Defensivo Francesco Pega a bola O Francesco Tocou para o Benício Benício Infiltra Achou liberdade Foi no flow Tem para 2 Bola bateu no aro Chorou O Luiz de Bório Puxou o aro Cometeu a infração A bola volta de graça Para o São Paulo Baldinho Baldinho tocou na lateral Quadro para o Natan 70 Natan vem com a bola Natan no fundo Quadro para o Christian 17 Christian para O Natan Natan para o Baldinho Baldinho para o Guilherme Guilherme para o Baldinho Baldinho solicitou O pick and roll Do Nicolas Baldinho para o Natan Natan infiltra No flow T para 2 Bola do Natan Insiste em não cair Natan briga Francesco Bório Conduz a bola Toca no Benício Benício Foi interceptado O passo pelo Baldinho Vem o Natan com a bola Natan para o Guilherme Vem o Guilherme para 2 No flow T para 2 Bola não cai Briga equipe Do clube curitibano Contra-ataca Com o Felipe Jogo parado Arthur Baldinho acusa Um desconforto No seu tornozelo Baldinho levanta Mostrando desconforto No tornozelo Mas aparentemente Não foi nada De muito grave O atleta já Reistabeleceu Lateral para a equipe Do clube curitibano Número 10 O Felipe Vec Reiniciar o duelo O Felipe recebeu ali Algumas instruções Do Francesco Bório Número 14 Francesco Deixa O Felipe Sai Paulo Mestre Baldinho vai para o banco Entra em quadro 0 Bruno Ledo Francesco Bório Efetivo passe No Henrico Henrico no Benício Benício Para o Henrico Sofreu a falta Jogo parado Vai o 14 Francesco Bório Inicial duelo Francesco Toca no Henrico Henrico para o Benício Benício infiltrando Acionando Debaixo do garrafão Foi para dois Francesco Bório No tapinha No tapinha O Francesco Bório Anota mais dois pontos Tempo Técnico em quadro Da equipe do São Paulo No detalhe O placar do ginásio Em Campos do Jordão 34 para o São Paulo 27 para o Clube Curitibano O Clube Curitibano Encosta no marcador 7 pontos É vantagem Do São Paulo Na partida As equipes vão conversando no banco O Paulo continua conversando As equipes retornam para a quadra 34 São Paulo 27 Clube Curitibano Jogo reiniciado no fundo do quadra Viu o Natan com a bola Natan para o Baldin Baldin para o Natan Natan para o Christian Christian infiltrou Foi para dois É mesmo muito forte Pega o rebote O Luiz de Bório O Luiz de Bório Deixa para o Francesco Francesco para o Benício Benício vem para dois Benício não cai a bola No tapinha Francesco Bório Guarda mais dois Na conta dele 29 Clube Curitibano 34 São Paulo 5 pontos A vantagem Final do jogo Promete Paulo acabou que No último período Baixando a intensidade E o Clube Curitibano Ao contrário aumentou Natan vai para três Resvalou a remessa de três O Afro Anotou alguma infração Que eu não consegui localizar O Baldin Força o erro do Francesco Bório Baldin para o Natan Natan para o Baldin Baldin com a bola Baldin vai para três Baldin orou no aro Briga o Guilherme Nicolas segura a bola Nicolas Briga no chão O Christian O Christian vai para dois Bola muito forte O Guilherme chega na marcação Melhor para a equipe Do Clube Curitibano Com o Francesco Bório Francesco Para o Felipe Felipe Filtrano Rouba a bola O Guilherme Mexe o São Paulo Yênis Enquadra Natan vai para o banco Mais dois pontos Na jogada rápida Com o Francesco Bório Chega a marca dos 31 pontos A equipe do Clube Curitibano Contra 34 do São Paulo Jogadinha no garrafão Bola alta Francesco Bório Com ótima impulsão Anota mais dois pontos Na conta dele Nicolas faz o pick and roll Baldin para o Yênis Yênis vai para três Baldin muito forte Nem resvalou no aro Fundo Quadra Para a equipe Do Clube Curitibano Vem com o bala Francesco Bório Francesco O Áfrio deu bola presa Posto de bola Para a equipe do São Paulo Yênis na lateral quadra Renascido o dueto Tocando para o Baldin Baldin para o Yênis Yênis para o Christian Christian para o Yênis Yênis para o Baldin Baldin vai para três Pontos do Eduardo Três pontos do Arthur Baldin Um lindo arremesso Do Arthur Baldin O São Paulo Chega a marca dos 37 pontos O Arthur viu falta No detalhe O Yênis Tocou no Baldin Baldin No pick and roll Do Nicolas Se sentiu à vontade E anotou um lindo arremesso Para três pontos Arthur Baldin Nº 5 37 para o São Paulo 31 para a equipe Do Clube Curitibano Benício vai para o lance livre Converteu o primeiro Benício Benício Jordão Vai o Benício Para a cobrança do segundo arremesso Benício não converte o segundo Christian vem com o bala O Christian Christian toca para o Yênis Yênis para o Nicolas Nicolas infiltra Vai para dois O Nicolas Aula de contra-ataque do São Paulo Dois pontos Sábado do São Paulo Com o Nicolas São Paulo Sobe a marca para sete pontos de vantagem Estudando para três O Felipe Bola para o Noaro Briga no rebote O ofensivo Estou para dois Bola bateu noaro Não cai Insiste o São Paulo com o Nicolas O Nicolas soca no Yênis O Yênis vem com a bola Yênis deixa no Baldin Baldin para o Guilherme Guilherme para o Baldin Baldin para o Yênis A bola escapou das suas mãos Tempo Técnico em quadro da equipe Do clube curitibano Jogo paralisado No detalhe O nosso campeonato Trazendo no zoom O Arthur Do canal no youtube A filmagens Deixa o seu like Se inscreva no canal Do Armeias Tricolor A filmagem A filmagem A filmagem A filmagem Deixa o seu like Se inscreva no canal Do Armeias Tricolor Não se esqueçam No detalhe 28.3 segundos Esse é o tempo Exato para o encerramento Da partida 28.3 segundos 28.3 segundos Para conhecermos O vencedor do embate Entre São Paulo Versus clube curitibano O São Paulo Já voltou para a quadra Com seu quinteto Continuando a conversa A equipe Do clube curitibano Vai o clube curitibano Com 16 O Henrico Henrico para o Francesco O Borio O Borio Para o Felipe Felipe para o Benício 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 vai para 3 Pontos Do Benício Colocando fogo No jogo Benício Com o lindem Esses 3 pontos Foz O pedido de tempo Do São Paulo Jogo parado São Paulo Pede Tempo técnico Utiliza o tempo A seu favor Vai descer Na prancheta Jogada Jogo parado 39 para o São Paulo 35 para o clube curitibano Até aqui Primeiro quarto Venceu o clube curitibano Por 13 a 7 Venceu o segundo Por 9 a 3 Venceu o terceiro Por 9 a 8 E no quarto Quarto E decisivo Os Paulo Vai sendo superado Por 17 a 8 Totalizando 39 para o São Paulo 35 para o clube curitibano Jogo parado Os árbitros Já soaram A pito Para as equipes Se tornarem para a quadra Continua a conversa No banco de reservas Do São Paulo O clube curitibano Já voltou para a quadra São Paulo retorna somente agora Para a quadra 39 para o São Paulo 35 para o clube curitibano Janes na lateral quadra 23 para o São Paulo Toca atrás para o 5 Arthur Baldin Baldin com a bola Baldin vai sofrer a falta Ou vai sair aí da marcação Sofreu a falta Dupla do Francesco Bório E do Felipe Número 10 Jogo parado Jogo parado Lateral quadra para a equipe Do São Paulo Com o Yanis Que vai reiniciar o duelo Yanis com a bola Toca no fundo Quadra para o Guilherme Faltou comunicação São Paulo desperdiza Um turnover do São Paulo Nesse momento 4 pontos A vantagem Segue o jogo O Francesco Bório Reiniciou o duelo Francesco para o Henrique Para o Luiz de Bório Francesco Para o Benício Benício Conemoração em quadro Todo mundo se abraça Todo mundo toce junto Comemora O São Paulo vence Clube Curitibano Por 39 A 35 As torcidas se provocam São Paulo conhece Sua quarta vitória Em 5 jogos 4 vitórias Somente um revés Copa sul-americana Sub-14 Edição 2002 É uma É um overpassing Oferecimento De AA filmagens Na gravação O Hermes Tricolor Retransmitido no seu canal Não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal JuscelANK E se inscreva no canal Até para eu Não sei Não sei Não sei Francesco Bório é o MVP da partida, visto a sua eficiência maior que as duas equipes. Francesco Bório é o número 14, encerrou com 26 de eficiência, 14 pontos. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade, abraço, vamos São Paulo. Amém.